X-Vento, acessórios para motocicletas de porte. Este é um conceito revolucionário quando se fala em proteção para lentes de farol. Produtos caros que geralmente só vendem junto com a carcaça completa. Como pode ser visto, nossas lentes flexíveis absorvem totalmente o impacto de qualquer objeto que venha de encontro às lentes do seu farol, protegendo assim o farol da moto e o próprio protetor de farol, não havendo possibilidade de danos em virtude da alta qualidade e resistência do material utilizado.